E aí galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui da nossa lei 11.350, agora falando do artigo 7º. O agente de combate às endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade. Então vamos lá, gente. A gente falou nas aulas anteriores, a gente explicou que existia, principalmente na aula anterior, a gente falou sobre o curso de formação. E aqui, agora a gente vai começar a falar dos requisitos. O artigo 7º fala que o agente de combate às endemias tem alguns requisitos. E quais são eles? Como vocês estão vendo aqui, primeiro, ter concluído com aproveitamento o curso de formação inicial com a carga horária mínima de 40 horas e ter concluído o ensino médio. Vamos descecar aqui para que você não tenha nenhum tipo de dúvida, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos lá. Para o agente de endemias fazer as suas atividades, tomar posse do cargo, é necessário ter o requisito de curso de formação, beleza? O curso de formação tem que ser feito antes. Mas como, Gustavo? Quem que faz? É aí que está o ponto. A gente vai falar isso aqui. Primeira coisa, o curso de formação tem que ter aproveitamento. Normalmente, ele é feito uma prova, é feito antes, e normalmente é pedido aí um aproveitamento de 75% da prova. Calma, gente, que esse aqui é um curso, normalmente, não é um curso para ferrar a pessoa. É um curso para que a pessoa tenha o conhecimento mínimo e essencial para iniciar as atividades, tá bom? Então, esse curso de formação tem que ter um mínimo de 40 horas. Então, quando você vê ali no edital que tem que ter esse 40 horas, ai meu Deus, por que tudo isso? É porque a lei pede para que seja feito isso. Então, normalmente, é ministrado aulas de forma online ou presencial com 40 horas de duração, e após isso é feita uma prova para ver se houve um aproveitamento, tá bom? Então, isso quem faz, normalmente, ou é a banca, né, que ficou responsável pelo certame, ou é a prefeitura. Mas, nós temos aqui agora uma nova modalidade que muitos municípios estão fazendo, que é o curso de formação inicial pelo AvaSUS, que é online, é EAD, né, pelo próprio site da UFRN. Isso tem ocorrido bastante, né, e tem sido válido. Mas, na dúvida, como é que você vai descobrir isso? Olhando o edital, tá bom? O edital vai estar escrito lá, as informações essenciais de como vai ser. Se está omisso, normalmente, é a prefeitura, tá bom? E ter concluído o ensino médio. O ensino médio, geralmente, ele pede para ser comprovado no ato da posse. Então, vamos supor que você ainda está cursando o ensino médio por questões de você ser menor de idade, ou por questões de que você não conseguiu fazer isso anteriormente por causa de diversos fatores da vida, tudo bem. Normalmente, né, isso vai ter que estar com o santo digital também, claro, tá, gente? É no ato da posse só que isso é feito. Então, vamos supor que falta quatro meses para você concluir o seu ensino médio e abrir o edital agora, gente. Até terminar todo o certame público, existe uma grande possibilidade de você ter terminado o ensino médio e fazer aí, pode fazer a prova e tal, que existe muita chance aí de ainda não ter concluído, não chamar ainda para que você possa aí conseguir tomar a posse do cargo de uma forma tranquila, tá bom? É aquela coisa, né? Concurso tem seus processos, né? Os processos seletivos têm também as suas fases de recurso, fase de homologação, fase de convocação, tomada de posse. Tem todo esse processo, então pode levar algum tempinho, tá bom? Agora, vamos lá. A gente passou a regra geral. Agora, vamos para as exceções, né? Claro. Quando não houver candidato inscrito que preenche o requisito do inciso 2, que é o quê? O nível médio, Poderá ser admitida contratação de candidato de ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo de 3 anos, tá bom? Então, vamos supor que não apareceu ninguém, porque para aquela região não tinha pessoas para nível médio. Então, poderá ser feita aí uma convocação de inscritos, né? para nível fundamental, mas, entrou no cargo, em 3 anos tem que correr atrás. Por que em 3 anos? Que é o tempo, normalmente, que é o tempo de formação para você poder fazer aí a conclusão do ensino médio, tá bom? Então, existe essa exceção. Mas, gente, essa exceção, com o nível de escolaridade aumentando cada vez mais da população, ela vai ficar cada vez mais exceção propriamente dita, tá? Exceção excepcionalíssima, podemos assim dizer. Então, procure fazer aí o nível médio já de uma forma adequada antecipadamente, tá bom? Ao ente federativo, responsável pela execução dos programas relacionados às atividades de agente de combate às endemias, compete a definição do número de imóveis a serem fiscalizadas pelo agente, observados os seguintes parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e os seguintes. Então, vamos lá, que muita gente tem dúvida em relação a isso. Por quê? O agente de comunidade de saúde tem as suas áreas já pré-definidas. Mas e o agente de endemias? O agente de endemias, quem vai ficar responsável é o ente federativo. Então, se você foi contratado pelo município para trabalhar, vai ser ele que vai determinar a quantidade de imóveis que você tem que visitar por mês. Beleza? Mas existem parâmetros, existem critérios. Primeiro, os estabelecidos pelo Ministério da Saúde e os próximos que a lei aqui já definiu previamente. E quais são eles? Condições adequadas de trabalho. Aqui, né? Partemos no tratamento humanizado, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos colocar metas impossíveis também para os agentes só para fins aí de demissão. Enfim, não. O ente federativo tem que estabelecer padrões adequados de trabalho. O mínimo ali dentro da razoabilidade, tá bom? Geografia e demografia da região com distinção de zonas urbanas e zonas rurais. Por quê, gente? Trabalhar em área rural para você visitar um imóvel às vezes pode levar horas. Às vezes que em regiões como em regiões urbanas leva minutos para você pegar. Então tem que ter essa distinção entre zona urbana e zona rural. Mas também levando sempre em consideração a área aqui demográfica, né? Lógico, num lugar que é cheio de prédios você vai ter muito mais visitas do que, por exemplo, numa área que é montanhosa, né? Que para você chegar numa casa aqui para até chegar na outra vai demorar um pouquinho mais. Aí você tem que atravessar a montanha para chegar na casa do ciclano aqui depois do fulano. Então, sempre levar em consideração a área geográfica e demográfica, tá bom? Flexibilização do número de imóveis de acordo com as condições de acessibilidade local, tá? É uma explicação meio que consequente, né? Meio que lógica aqui da anterior. Mas é aquela coisa, né? O legislador falou melhor pecar por excesso para que o gestor municipal não abuse da sua prerrogativa, das suas funções e começa a dar trabalho excessivo para o agente. É como se o legislador também falasse assim a gente sabe que os caras gostam de fazer umas exceções de dizer que está dentro da lei então vamos escrever aqui e deixar bem claro, né? Desenhar para a pessoa o que a gente quer quais são os padrões mínimos para que não ocorra nenhum tipo de abuso. Beleza? Muito importante e olha terminamos essa aula porque foquei nos requisitos do agente de enemias, tá bom? Nas próximas aulas aqui a gente vai dar uma continuidade para que você possa entender as demais regras dessa lei aos 1350. Obrigado pela atenção até mais tchau, tchau!